Depois de ser preso na última terça-feira, Márcio Lobão, filho do ex-ministro Edson Lobão, deixou hoje a carceragem da Polícia Federal em Curitiba. Márcio Lobão foi solto depois de uma decisão do desembargador João Pedro Gebran Neto, do Tribunal Federal Regional da Quarta Região. A prisão foi substituída por medidas cautelares. Além disso, Márcio Lobão está proibido de deixar o Brasil e não pode ter contato com os investigados. Gebran também determinou uma multa no valor de R$ 5 milhões. O filho do ex-ministro Edson Lobão é investigado pelo Ministério Público Federal pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro em pagamento de propina relacionados a Transpetro e a usina hidrelétrica de Belo Monte, no Pará. Segundo as investigações, Márcio e Edson Lobão teriam recebido R$ 50 milhões em propina entre 2008 e 2014.